Bom dia, bom dia, meus amigos! Tudo bem, gente? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos, trazendo mais um vídeozinho aqui pra vocês, né, gente? No canal já tem vídeo falando sobre isso, e vou fazer outro vídeo, né, pra mostrar aí, tem muitos inscritos novos que não conseguiram ver o vídeo, né? O vídeo de hoje, gente, é o seguinte, não sei se na propriedade de vocês aí, né, vocês já notaram que tem alguns animais, né, que eles ficam lacrimejando, escorrendo aquela água do olho, né, e aquilo ali, gente, é cegueira, né, é o início do ciclo da cegueira, né, no caprino, ouvindo, gente, e aqui, vou ser sincero a vocês, que em ovinos aqui, que eu me entendo por gente, nós nunca, nunca tratamos ovinos de cegueira, né, agora caprinos sempre, né? Então, vou ensinar pra vocês aqui um remédiozinho natural, eficiente, muito eficiente, gente, né? Então, eu quero que vocês assistam o vídeo aí até o final, vou mostrar pra vocês aqui de onde que eu tiro esse remédio, né? E vou estar fazendo também o vídeo, fazendo a aplicação no olho do caprino, né? A gente tá com alguns que tá lacrimejando, alguns que estão com o olho já ficando esbranquecento, né? Então, vou falar pra vocês aqui o que é que eu uso, né, gente? Antes de mais nada, curte, comenta, compartilha o vídeo aí pra ajudar no crescimento do canal, ajudar também que mais pessoas vejam esse vídeo, né? De repente, tem alguém aí na propriedade que não tem o remédio específico, né? Muita gente compra o Terracortril, mas o Terracortril, gente, é caro, né? Não é todo mundo que tem o dinheiro pra comprar, às vezes você tem 3, 4 cabritos ali, você vai comprar um Terracortril, né? E às vezes é caro, às vezes você não tem aquele dinheiro pra poder comprar aquele remédio, né, gente? E às vezes se sacrifica. Então, vou falar aqui pra vocês uma planta que nós tiramos aqui o leite, né? E esse leite é eficiente, 100%, gente. 3, 4 dias você colocando aí, dependendo da inflamação que tá no olho do caprino, o caprino já fica bom, né? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem direito, essa árvore aqui, ó, essa árvore aqui, gente, é pinhão, tá vendo? Tá dando pra vocês verem legal? Tem bastante aqui na roça, aqui mais, aqui, ó, né? Tem muito, muito, muito. É porque a gente corta, porque alguns a gente acaba cortando pra não infestar tanto, que isso aqui nasce muito, né, gente? Nasce, se cria e não morre, porque é pau de leite, não é isso? Então, o que é que a gente coloca, gente? Olha aqui dentro dessa vasilhazinha. Vocês podem ver que tem um pouquinho de sal dentro dela, né? Tem um pouquinho de sal, aqui, ó. Vou mostrar melhor aqui pra vocês. Tem um pouquinho, um punhadozinho, né, gente? O sal não é muito. A não ser que você vá tirar muito leite, mas não tem necessidade de ser muito, porque você vai colocar, dependendo da quantidade de animal, você já sabe aí, mais ou menos, quanto vai precisar. Você vai botar um pingo em cada olho, né? Uma gotinha em cada olho de cada animal. Então, você tira o leite, mistura com o sal, deixa bem homogêneo aqui a misturazinha, e coloca um pingo no olho do animal, gente, né? Todo dia você faz isso aí. Até você vai prestando atenção na evolução. Na evolução, chega um momento que você vê, ah, não precisa mais colocar, já está curada. Entendeu, pessoal? Leite de pinhão, esse pinhão aqui, ó. Tem gente que me perguntaram aí no outro vídeo se podia colocar o leite do pinhão roxo. Pode também, não tem problema. Viu? Então, está aqui, ó. O pinhão é esse aqui. O que a gente usa é esse, né? Aqui não tem o pinhão roxo. A gente usa esse. Coloca um punhadinho de sal numa vasilha e coloca um pouco do leite do pinhão, né? Você chega aqui, quebra um galhozinho, uma pontazinha do galho desse aqui, e aí começa a pingar. Você bota para pingar dentro da vasilha, para, mexe depois, né? Deixa bem mexido. E depois, aquele líquido, você vai e pega e pinga no olho do animal. Perfeito, gente. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Aqui na nossa fazenda aqui, durante o tempo que eu me entendo por gente, né? A gente só usa esse remédio. E é eficiente. Muito bom mesmo. E bem mais barato do que você comprar o Terracortril. Não é isso? Então, acompanha o vídeo até o final. Veja a gente fazendo a aplicação nos caprinos, né? Eu vou ali para uma baixada que tem mais. Tem bastante pé, né? Então é isso, gente. Acompanha o vídeo até o final. Deixa seu like, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, pode estar colocando aí também nos comentários que eu estou respondendo. Todo mundo, algumas pessoas que eu não respondi ainda em algum outro vídeo aí, a gente vai responder. Beleza, gente? Aí, gente. Como eu já terminei de tirar o leite aqui, agora eu vou mostrar para vocês como que fica depois de misturado ao sal. Tá certo, gente? E só uma dica, pessoal. Não deixem pingar na roupa, porque nóda, viu? Não sai. Depois que pingar na roupa, já era. A roupa vai ficar manchada, viu? Uma manchona marrom. Então, não deixem pingar na roupa. Não deixem pingar no seu olho, porque no olho do animal é bom, mas no seu olho pode cegar, viu? Então, tomem esse cuidadozinho, gente. Veja só como que ficou aqui dentro do caquinho. Tá dando para ver? Então, é isso. A gente vai levar agora e vai aplicar no olho dos cabritos, viu, gente? Então, acompanha o vídeo aí até o final. Aproveita, pessoal, também. Deixa aí nos comentários, né? Como que você faz para tratar a cegueira aí no seu plantel. Deixa a experiência de vocês aí no comentário que vai servir para muitas outras pessoas. Tá certo? Obrigado mesmo. Qual é, pai? Aqui onde? A pessoa daqui já está também. Aquele barro aqui também está. Já está começando? Já começou? Já. Mas esse pedaço aqui, esse lá eu tiro. Vou começar agora. Então, pessoal, estou aqui agora no chiqueiro com o meu pai, né? Como eu falei no vídeo aí que ia fazer colocando aqui no... Mostrar colocando no olho do cabrito também. Como vocês podem ver, está vendo o olho do cabrito como está? Chorando, lacrimejando aí. Ele criou uma remédia muito forte. Então, eu vou mostrar para vocês colocando o leite de pinhão, né? Vou ajeitar aqui. Você segura na parte de cima e na parte de baixo do olho, abrindo o olho. Aqui aplica um... Remédio. Uma gotinha. Mistura ele com o sal, né? O líquido do leite do pinhão. Pode colocar. É um bom remédio do leite do pinhão. Nós põe no olho do cabrito, o olho estando infeccionado, mais ou menos três vezes. Já fica bom. Agora, tem outros que não fica bom pondo só três vezes. Porque a infecção já está grande, né? É. Então, esse leite de pinhão é um produto muito bom. Nós podemos ver, ele é melhor para mim do que o que a gente compra. Porque o que a gente compra, sempre uns dá certo e outros não dá certo, não. Agora, esse leite de pinhão misturando com o sal é medicinal. Muito bom. Se vocês não conhecem, procura conhecer. Se vocês, criador... Olha isso aqui, Rogério. Essa do pescoço vermelho. Essa aqui. Essa aqui. Vocês, criador, podem ver aqui, é o leite de pinhão com sal. No olho do cabrito, sempre costuma ele adoecer. Remelar, tem uma nata branca. E aí, você coloca o leite de pinhão com sal. Está aqui, olha. Aquele marrondinho, Rogério. Esse aqui, olha. Encostar. Encostar para encostar. Ele está cego. Ele já foi botar para a gente ir para lá, para o meio dos outros ali, olha. Aí, pessoal. Vai, 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 vai. Aqui esse outro também, gente, olha. Está bem flexionado o oi dele. Eu já pus duas vezes. Ele está ficando bom. Pode ver que... já está bem diferente. Ele já está ficando bom. Com essa vez aqui, eu acredito que ele já vai sarar. É leite de pinhão e sal. Mostrando melhor aqui agora para vocês, gente. Pega no pescoço dele, Rogério. Vai virar o pescoço para botar no olho, né? Está aqui... Com a outra mão, você segura aqui, Rogério. Desse lado de cá. Isso. Está aqui essa cabrita. Ela está bem flexionada o oio dela. Está correndo essa lágrima. Então, aqui, olha. Nós fazemos isso. Leite de pinhão e sal. É muito bom. Vamos para o outro agora. Para o outro. Está também? Está. Está bem. Essa daqui já foi colocada, pai? Oi? Essa daqui? Não. Essa daqui é de casa do ar. Já botei ela. Peguei ela. Qual é? Essa aqui? É. Correu para lá. É. Vou de cá. Eu já botei. Ih, Rogério. Não vai dar. Quando coloca assim pela primeira vez, aí ele sente. Depois não. Depois ele já sente. Não. Tem bastante, viu? Botou não, Valtinho. Não. Esse está doente mesmo. Ah, Valtinho, ainda tem um bode também, né? Na fazenda. Não é pôr, Viana? Uhum. Essa bosta aí é um cabecele que não vai para frente do bote. Então, gente, o vídeo era esse, né? Vou mostrar para vocês. Ainda estamos fazendo o procedimento ali, mas vai ser a pena mesmo colocando o leite no olho dos cabritos. Então, terminar de fazer a aplicação, lavem as mãos, não passem a mão no olho nem na boca, né? Porque de repente pode estar se contaminando, né? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Obrigado a você que compartilhou, que comentou, né? Que deixou o like aí, que é muito importante para o crescimento do canal, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.